Vai chegando o blefe de pôquer e coloca-se, vamos à partida, tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o quarto páreo, partida boa, vai tomando a ponta, blefe de pôquer, vai livrando cabeça e pescoço de vantagem, Flock Jamor em segundo, Monchedo aparece em terceiro, lá por fora Mendieta em quarto, Flock Jamor livrou um corpo inteiro, Monchedo em segundo, Mendieta lá por fora em terceiro, blefe de pôquer em quarto, contorna a curva chegada, entram pela reta final, junto aos paus tem a ponta, Flock Jamor, a Monchedo em segundo, Mendieta, próxima quarta em terceira avançando aberto e blefe de pôquer lá por dentro em quarto, em frente a Gerais, Monchedo avança sobre a Flock Jamor, que tem pequena vantagem, cabeça, Monchedo em segundo, aqui por fora Mendieta na atropelada comprida, quarta em terceiro, a 300 do vencedor na ponta, Flock Jamor, Monchedo em segundo, Mendieta se atirando para dentro, quarta em terceiro, em quarto aqui por fora, Infinite Love, pisar o 100 do vencedor na ponta, Flock Jamor, Monchedo em segundo, a Mendieta em terceiro, Flock Jamor, Monchedo, Monchedo avança, cruza uma faixa final, Flock Jamor, Monchedo, Mendieta, Infinite Love, ainda mais vamos aguardar o placar.